Olha Val Que dó Perninha Acabei de achar aqui gente Olha como é que o ser humano tem coragem de fazer isso Com um bichinho desse A gente não tem nem dois meizinhos Vem aqui bebê Bebê Oi amor Vem aqui amor Olá pessoal boa tarde Quero agradecer o rescate Do filhote que é o Renato do Cão Voluntário Que veio resgatar ele pra mim Procurei algumas ONGs aqui da região Não consegui Ele conseguiu esse Carinho de ajudar esse filhotinho Vou estar levando pra ele Ele foi abandonado Estava aqui Nessa sujeira Ele é o filhotinho Acho que ele não tem nem dois meses E ele está com a patinha quebrada Está bem inchadinho Olha a barriguinha dele Tá bom Renato Muito obrigada Olha pessoal Que coisa mais lindinha do mundo Está aqui Mas ele está bem judiadinho Nós não sabemos ainda o que ele tem Nós vamos passar a informação pra vocês A doutora chegou aqui agora Pra fazer o ultrassom nele Bom Assim que tiver o resultado Eu vejo pra vocês Fala Thiago Pessoal Fala Pessoal Muito obrigado Pessoal Tudo bem? A cirurgia dele já acabou Foi um sucesso, graças a Deus Já está espertinho aqui Mas como é recente A gente tem que ficar em observação Ele vai ficar internado por mais dois dias Combinado? E a campanha continua Quem puder ajudar Olha o lindão aqui Dá beijo pessoal Agradece todo mundo Snoopy Olha a fome que ele acordou Pode cirurgia Ai que gostoso tio Olha ele brincando Você me ouvi Oi meu amorzinho Eu estou aqui Tentindo com o meu bem querido Pessoal tudo bem Estou aqui com o Snoopy Com a doutora Com as meninas Ela vai me passar depois Todo o histórico certinho Para poder passar para vocês Ele não vai ter alta Ele vai ficar internado aqui na clínica E assim que ela me passar todas as informações Eu compartilho com vocês Sentiu? Dá beijo pessoal Dá uma olhe aqui Olha E aí 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 A bim que não pare Quando tu comi E aí E aí E aí Pessoal Olha para isso Olha para isso Está aqui Todo dengozinho Adoro Um carinho Já já vou fazer o post Vou atualizar vocês Sobre o caso dele Mas ele vai ficar internado Não tem previsão de alta Ele tem hérnia Vai precisar fazer cirurgia Cadê? Cadê? Não comprei Olha só Olha só Comi de pal... Ai que delícia Comi de colherzinha Olha que delícia Olha só Olha a felicidade Comi de colherzinha Comi de colherzinha E aí E aí E aí E E aí E aí E eu E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.